Meu Padinho Meu Padinho, o senhor que tá aí bem pertinho, dê um recado por mim Peça pro homem de floresta, a serra do outro é um cartão tostar E se plantar os pés choar, volta os passarinhos Meu Padinho, ó meu Padinho, o senhor que tá aí bem pertinho, dê um recado por mim Meu Padinho, ó meu Padinho, o senhor que tá aí bem pertinho O senhor que tá aí bem pertinho